Fala pessoal, Leo aqui do Geek com Q e hoje nós vamos fazer o review desse Gambit Maquete da Sideshow Collectibles, fica com a gente! Então pessoal, hoje nós vamos fazer, como eu já falei, o review dessa peça Gambit Maquete da Sideshow, recebi aqui ontem uma peça que eu estava esperando com bastante ansiedade, mas antes de falar dele eu só queria lembrar para vocês que acompanham o canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like e obviamente deixa seu comentário aí para a gente no final do vídeo. Essa linha dos X-Men da Sideshow está sensacional, tiveram várias peças que já saíram, Dugger Reinault, Vampira, Emma Frost, Cyclope, Colossus e o Gambit é uma delas e eu gosto pra caramba de X-Men, não tinha um Gambit na minha coleção e quando eu vi essa peça eu falei, esse é o Gambit para CT, acho que por algumas razões, mas primeiro vamos lá, ele é uma peça que tem, foi feito uma tiragem de 2.000 unidades e talvez essa tenha sido uma das numerações mais baixas que eu peguei de toda a minha coleção, ela é a peça número 92 de 2.000, não que isso faça alguma diferença, mas só como curiosidade. Então, como vocês veem aí no vídeo, o que me achei bastante sensacional desse Gambit é a pose, é o dinamismo dessa peça. Todas as peças dessa coleção da Sideshow tem como tema aqui na base o Dunger Blue, que é a sala onde os X-Men fazem o seu treinamento. E com o Gambit não é diferente, tem essa garra que está saindo do chão e tem esses efeitos explosivos aqui nela e ele está tentando fugir dela, ele está lançando as famosas cartas dele, explosivas, que provavelmente em algum objeto que está vindo na direção dele e está tentando se desvencilhar dessa garra que está saindo aqui do chão. Isso dá um dinamismo para a peça super interessante, super interessante. Então, dá para ver aí, olhando por todos os ângulos, como fica o dinamismo que essa peça dá. E é interessante que o único ponto de conexão dele com a base é esse aqui na perna, então ele fica preso na peça por um pin que tem aqui dentro, que você encaixa nessa parte aqui da base e ele fica preso aí. Uma peça que eu fiquei um pouco preocupado quando ela chegou, porque ela tem muitos detalhes, então, na verdade, como é que ela vem? Ela vem à base, aí você encaixa essa garra, depois você encaixa todas essas partes explosivas rosa que estão aqui, você encaixa o corpo dele, você encaixa depois a jaqueta dele que vem com os braços juntos, essa mão e depois a outra mão. E esse elemento aqui das cartas, ele é feito em resina, ele é super frágil. E fora que as explosões, elas têm essa ponta aqui bem fina. Fui tirando ali parte por parte ali da caixa, mas deu tudo certo, estava impecável. O interessante falar é que essa é a versão exclusiva, essa é a versão que você só consegue comprando direto da Sideshow. Ele tem uma outra head, que é essa que está aqui, que essa é a versão Collectors, que eles chamam de Collectors Edition, que só vem com essa head. No caso específico, essa é a edição exclusiva, que vem com essa outra head, que é a head que tem um palito na boca dele, então é super interessante essa head. Pode ser uma, pode ser outra, as duas funcionam bem, mas essa aqui, com esse palito, com esse look, na minha opinião ficou ainda melhor e essa estátua eu vou usar com a head exclusiva sim. Outras coisas interessantes, a capa é feita com um material diferente do corpo. O corpo é feito de polistone, que é a resina tradicional que eles usam. A capa me parece ser de um material um pouco mais leve do que o resto do corpo. E, obviamente, todos esses elementos aqui que fazem o movimento das cartas, isso aqui é uma resina translúcida, para também ser mais leve, senão somente o apoio aqui da mão poderia fazer com que esse elemento aqui no longo prazo caísse. Algumas pessoas tiveram a preocupação se com o tempo ele poderia começar a tombar, porque ele só está preso aqui na perna, como eu já comentei. me pareceu bem firme, tá? Aqui o encaixe, tem uma ponta com um pino bastante profundo, né? Me pareceu bem firme, mas, se tratando de estátuas, só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Mas, no geral, eu acho que vale muito a pena para quem gosta de X-Men, para quem é o saudosista da série que passava nos anos 90, onde o Gambit era um dos personagens principais, vale muito a pena. A peça ficou muito boa, muito boa. Eu estava em dúvida se eu pegava essa peça aqui, esse Gambit da Sideshow, ou se eu pegava o da X-Men, da X-Men Studios. Além do fato de ele ser mais barato que o da X-Men, por todos os reviews que eu vi e agora com a peça em mãos, obviamente que eu não tenho outra peça em mãos, mas, por todos os reviews que eu assisti, realmente se confirmou uma belíssima peça. Estou para falar que entrou aí na lista das peças mais bacanas da Sideshow que eu tenho. Então, é isso. Review rápido, né? A gente pulou o unboxing dessa vez, porque o unboxing tem muito detalhezinho, né? Então, vamos direto aqui para a peça. E ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Quem tiver afim, eu acho que não vai se arrepender de pegar esse Gambit aqui, porque ele ficou espetacular, pose bacana, pintura bacana, montagem, não teve nenhum tipo de problema, tá? Então, tem tudo para ser uma peça aí que se valorize e uma peça que com o tempo vai ficar ainda com mais destaque aí na sua coleção, principalmente se você é um colecionador de X-Men. Então, é isso. Gambit Sideshow Maquete. Semana que vem tem mais vídeo para vocês. Valeu, abração. Tchau, tchau.